Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E a safra de grãos pode chegar a quase 314 milhões de toneladas no ciclo 2022-23. A estimativa foi divulgada hoje pela Conab. Com novo recorde para a safra brasileira de grãos, esta previsão da Conab projeta uma colheita 15% maior que a obtida no ciclo anterior, algo em torno de 41 milhões de toneladas. O milho tem uma produção total estimada em 125,5 milhões de toneladas, 11% acima do total colhido na safra 21-22. Para a soja, a estimativa é de uma produção recorde em quase 155 milhões de toneladas, volume 23% superior ao ciclo passado. A produção estimada para a safra de arroz é de pelo menos 10 milhões de toneladas. A queda na área destina a cultura, especialmente, resulta em uma redução de 7,8% na produção. A colheita do jantar deve crescer em quase 3 milhões de toneladas, cenário semelhante ao aldão, que também deve ter colheita próxima de 3 milhões de toneladas, que estão crescendo em 3,6%. Já nas culturas de inverno, a Conab destaca o trigo. A produção deve atingir 9,5 milhões de toneladas, 9,4% menor que na safra 21-22. Mesmo em um ano de laninha, a maioria das lavouras do Brasil deve ter o melhor desempenho registrado desde o ano safra, 16-17. E ontem, 10 de maio, foi celebrado o Dia Mundial do Frango. A data também é comemorada pela Avicultura Brasileira, segmento que se destaca no quadro internacional. Então vamos acompanhar os detalhes com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. O Dia Mundial do Frango foi estabelecido pelo Conselho Mundial da Avicultura para exaltar as conquistas do setor internacional. Uma forma de divulgar a qualidade da produção e incentivar o consumo desta importante proteína animal. O Brasil é um dos grandes produtores globais da carne de frango. Em 2022, foram mais de 4 milhões de toneladas exportadas para mais de 150 países. O Brasil é o principal exportador dessa proteína. Isso muito nos orgulha, o fato de sermos o primeiro exportador mundial de carne de frango. Exportamos no ano passado 4,8 milhões. Mas mais do que isso, o frango é muito consumido aqui no nosso país. O Brasil é um dos países que mais consome frango per capita no mundo. No ano passado, nós consumimos cada brasileiro, em média, 45,2 quilos de frango, que torna o Brasil um dos principais consumidores per capita no mundo de frango. E a gente vem aumentando esse consumo. Se a gente olhar há 15 anos atrás, esse consumo era lá 25, 30 quilos. E hoje a gente já está em um patamar bastante elevado. Carne de frango é uma carne saborosa, uma carne saudável, uma carne acessível à população. Foi que se tornou, caiu no gosto de todas as pessoas, 96% das residências no Brasil consomem a carne de frango. Então, uma carne que está praticamente em todos os lares do brasileiro. Isso é motivo de muito orgulho para nós. O fato de nós estarmos presentes no dia a dia dos brasileiros, nos restaurantes, nas casas, tudo isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande com essa cadeia que gera mais de 4 milhões de empregos entre diretos e indiretos. Mais de 500 trabalhos diretos que a gente tem na nossa cadeia produtiva, 100 mil produtores integrados. Enfim, uma cadeia que dá orgulho para o Brasil, especialmente no nosso interior, que é onde a gente sente, eventualmente, às vezes, falta de emprego, de renda. Um setor que, no ano passado, gerou 9,8 bilhões de dólares em receitas cambiais para o nosso país. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que comemorar mesmo esse Dia Mundial do Frango, um dia instituído pelo Conselho Internacional de Agricultura. E a gente, aqui como o Brasil, tem uma responsabilidade com o Brasil e com o mundo, quando a gente fala da produção dessa proteína tão saudável e versátil como é a carne de frango. E ainda falando sobre o setor, as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 435 mil toneladas em abril, o que mantém o Brasil no caminho de registrar embarques recordes este ano. No acumulado de 2023, as exportações de carne de frango totalizaram 1,75 milhão de toneladas, volume 12% superior ao registrado no primeiro quadrimestre de 2022, uma vez que o Brasil tem aproveitado lacunas deixadas por casos de gripe aviária em outras partes do mundo, o que reduz a produção nas nações com granjas atingidas pela doença. Em receita, as vendas do setor alcançaram mais de US$ 840 milhões em abril, número 2% maior que o total registrado no mesmo mês do ano passado. São números muito positivos. A média que está se fazendo de exportações até aqui é superior a 430 mil toneladas, o que deve mostrar o Brasil quebrando a faixa de 5 milhões de toneladas exportadas pela primeira vez na história ao final do ano. Essa exportação que é muito positiva, puxada, infelizmente, por episódios de influência aviária em vários países do mundo, lembrando que o Brasil nunca teve e não tem influência aviária, mas isso faz com que os países produzam um pouco menos e também exportem um pouco menos. Nessas situações, a consequência é buscar o Brasil, que é o maior exportador de aves, já com mais de 35% do market share global, sendo chamado para suprir eventuais pequenas lacunas deixadas pela expectativa de crescimento que é menor naqueles países que têm infância aviária. Mas olhando os países compradores do Brasil, nós tivemos um crescimento bastante interessante na China, que é o principal comprador. Comprou mais de 260 mil toneladas nos quatro primeiros meses do ano. Também Japão, Arábia Saudita, África do Sul, Filipinas e México foram países que confirmaram aumento de importações em volume e em receita, fazendo com que o Brasil, então, deva chegar a essa marca superior a 5 milhões de toneladas, mas sempre sem esquecer o mercado interno, já que o crescimento nos últimos anos sempre foi positivo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tater Sal. Estamos de volta aqui com o Tater Sal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vamos agora acompanhar as projeções para a cotação do milho, um importante insumo para a pecuária. Olá, eu sou a Jéssica Olivier, sou analista de mercado da Scott Consultoria. Vou responder a pergunta do Marcos de Lucas do Rio Verde, querendo saber um pouco mais sobre as projeções em curto e médio prazo para a cotação do milho. Bom, o que a gente tem visto? O preço da saca de milho de 60 kg tem recuado no mercado interno, foi um recuo de 30% em relação ao preço de hoje, 8 de maio, frente ao preço de 2 de janeiro. Então, algo em torno de R$ 26, R$ 27, R$ 28 de queda na referência da saca. Essas quedas vêm sendo puxadas principalmente pela boa oferta devido ao andamento da colheita da primeira safra aqui no Brasil. Além disso, a gente está tendo alguns problemas de estocagem, então a gente tem também a colheita da soja ocorrendo. Isso tem dado um pouco mais de fluidez para a comercialização do milho no mercado interno, também fazendo com que esses preços caiam. Além disso, a gente tem a safra 22-23, a gente espera uma produção de algo em torno de 125 milhões de toneladas, um aumento de pouco mais de 10% frente à safra 21-22, onde foram produzidos algo em torno de 113 milhões, contabilizando as três safras, as três safras produzidas ao longo do ano safra. Então, isso também tem dado um pouco mais de frouxidão para os preços do milho. O que a gente tem que ficar de olho que pode dar algum tipo de sustentação é o acompanhamento da semeadura nos Estados Unidos, que já começou, começou em abril último, pode trazer alguma sustentação dependendo das condições das lavouras por lá, ao longo dessa safra, e também a questão da interação entre o clima e a janela de plantio aqui no Brasil. Então, devido ao atraso na colheita da soja, houve um estreitamento da janela de plantio em alguns estados. E isso pode fazer com que essa safra não venha tão boa. Entretanto, o que a gente viu até o momento não impactou nada ainda na questão do desenvolvimento do milho de segunda safra. Inclusive, a gente teve chuvas boas, expressivas, em abril último, que pode também ajudar nesse desenvolvimento. E a gente não espera chuvas expressivas no momento da colheita. Então, tudo isso pode favorecer o cultivo do milho de segunda safra. Bom, pessoal, o que a gente tinha para trazer expectativas para os preços do milho era isso. Continuem nos acompanhando para mais notícias sobre os mercados agropecuários e até a próxima. E o Brasil realizou na madrugada desta quarta-feira a última etapa do embarque aéreo de Touros Guzerá. Ao todo, foram 157 animais. A Agrobetel, empresa especializada em comércio, importação e exportação, enviou também um casal de Nelore branco e um casal da raça Cindy, para os compradores conhecerem a qualidade do nosso rebanho. O voo está previsto para chegar ao Senegal às 8 horas da noite, horário de Brasília. E faleceu nesta quarta-feira um dos mais respeitados pecuaristas do país, Ovidio Carlos de Brito. Ovidio Carlos era conhecido como um dos mais experientes e talentosos criadores de zebu do país. Criador pioneiro na seleção de Nelore Mocho no Brasil, dedicou a vida também ao aprimoramento genético das raças Brahman e Nelore, contribuindo para o desenvolvimento e sucesso da pecuária zebuína brasileira. O trabalho incansável à frente do Grupo OB e o compromisso com a qualidade e excelência fizeram dele uma referência no setor. O canal Terra Viva lamenta a perda e se solidariza com os familiares e amigos de Ovidio Carlos de Brito. O Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. A gente volta já já. Estamos de volta com o Tatersal e vamos para o último bloco do programa. O Ministério da Agricultura e Pecuária iniciou atividades de campo para definir estratégias para o programa Nordeste mais sustentável. As ações vão permitir a coleta de dados para a composição dos planos diagnósticos dos setores produtivos. De acordo com o mapa, serão dois meses de visitas às propriedades e cooperativas ligadas a apicultura, bovinocultura de leite e de corte, carcinicultura, fruticultura, mandiocultura, ovinocaprinocultura, piscicultura e olericultura. Superintendentes federais de agricultura do mapa e representantes de instituições parceiras percorrerão os territórios de Batalha, em Alagoas, Sertão do Araripe, Pernambuco, Alto Médio Canindé, no Piauí, Vale do Jaguaribe e Quixeramobim, no Ceará, Irecê e Feira de Santana, na Bahia. Esta é a segunda etapa do Nordeste mais sustentável, que vai focar na sustentabilidade por meio de três perspectivas, social, ambiental e econômica. Na primeira fase do programa, mais de 30 mil produtores rurais foram atendidos nos 11 estados de atuação. E a gente continua falando de produção sustentável, agora no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Agricultura do Estado estuda a formatação de um acordo de estímulo à redução das emissões de gases do efeito estufa na pecuária gaúcha. A iniciativa conta com o apoio da Embrapa Pecuária Sul, o Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, Sindilate, e da Associação Brasileira de Angus. O setor lácteo fosse um dos setores que buscasse essa certificação, ou, na verdade, não é certificação, na verdade, que se criasse uma metodologia que fosse possível fazer essa mensuração da emissão de gases. O que a gente conhece hoje são sistemas adaptados nos animais, que isso, de certa forma, ocasionam estresse nesse animal. Então, o que nós estamos recebendo de proposta, e foi essa conversa com a Secretaria da Agricultura, para que a gente pudesse fazer essa aquisição desses equipamentos, e para isso a gente tem o fundo leite, que pode ser utilizado com essa finalidade, e isso nos daria, ou vai nos dar, uma condição muito especial, já de valorização ainda mais do leite gaúcho, já que ele já é o estado que mais temos propriedade certificada livre de tuberculose e brucelose. A Inglaterra já se usa isso, o Uruguai também está começando a fazer esse monitoramento, que na questão da genética, entraria também a questão de justamente esse leite, qual a quantidade de gordura que ele produz, qual a quantidade de proteína. Então, nós precisamos fazer essa medição e trazer, então, esses dados que eles são fundamentais na questão da competitividade, e já está hoje, por todos, reconhecido de que um animal com uma produção mais significativa, ele automaticamente já vai ter uma menor emissão do gás metano. Então, isso já é uma condição sine qua não, de que nós possamos avançar nesse sentido, e já que a questão de genética, hoje no gado de leite está bastante avançado, e nós estamos aí falando, principalmente em tambos, com sistema de robô, é claro que a pasto, nós temos uma produtividade menor, mas, de qualquer forma, a gente tem que perseguir esses índices, que eles são fundamentais, para que uma é a questão de diminuir a emissão do gás, fazer essa absorção já pelo aumento de produção, e o outro até, em questão de que possa esse tambo ter condições de competir com o mercado internacional, porque com uma produção pequena, nós não temos condições hoje de fazer esse enfrentamento, principalmente com os países do Mercosul, falando da Argentina e do Uruguai, onde a gente tem animais aí produzindo abaixo de 20 litros. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defende a rastreadibilidade de bovinos e bubalinos. O tema foi debatido na Exposebu, realizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Vamos acompanhar na reportagem de Renata Afonso. O bezerro da raça Tabapã nasceu durante a Exposebu. É assim, com poucos dias de vida, que alguns animais recebem uma identificação. Muitos produtores têm aderido à rastreadibilidade de bovinos e bubalinos. É o caso de Gustavo, proprietário do bezerro. Muito importante e acredito que é o futuro da pecuária também. Todo mundo vai fazer. O Ministério da Agricultura já se posicionou a favor e o setor vem reagindo. A rastreadibilidade individual foi tema de uma reunião da Comissão Nacional da Bovinocultura de Corte da CNA, na Exposebu, e reuniu diversas entidades. A proposta da CNA para a rastreadibilidade individual tem alguns itens considerados cruciais. Um deles é a adesão voluntária pelos produtores até que o sistema esteja consolidado. E o prazo mínimo é de oito anos. Nós já temos um mercado que regula. Então, se você tiver a voluntariedade e deixar o mercado regular, quem fizer ganha, isso acaba sendo uma obrigatoriedade do mercado, as coisas podem funcionar. É, sim, importante. A gente tem que tirar a pecuária do passado, dar modernidade para a pecuária do Brasil. Ela não pode ser condenada ao atraso, mas o pecuarista, como principal ator, precisa ser ouvido. Pensando nos equipamentos de identificação individual, a gente deixa ali as possibilidades dos que já existem hoje, como o brinco, o chip e o bóton, mas também a gente coloca ali a possibilidade de qualquer tecnologia, seja biometria, desde que homologada pelo Ministério. E como a gente tem um prazo longo, longo, desculpa, justamente para o amadurecimento desse sistema, a gente acredita que ao longo dessa quase uma década devam aparecer outras possibilidades também que sejam aí factíveis para a utilização como equipamento de identificação individual. Para este criador de Nelore, que já tem parte do rebanho rastreado, saber a origem do animal traz segurança para o mercado. Uma maior segurança para a população consumidora e especialmente para as exportações para o mercado internacional. A natureza é tão perfeita que no semiário do nordestino, as plantas se adaptam a longos períodos de estiagem para produzir o alimento necessário ao rebanho. E uma vez que os produtores de ovinos e caprinos passam a enxergar os benefícios das forragens, a qualidade das matrizes dos animais só melhora. Em Pau dos Féros, no Rio Grande do Norte, uma família vem prosperando com a mudança na alimentação dos animais. Uma das propostas da assistência técnica e gerencial do Senar da região. Vamos acompanhar. Seu Michel e a esposa Ana Luíza largaram a vida na cidade grande para investir no campo. Há oito anos eles criam ovinos, como borregos, carneiros de corte da raça dorpe, que são comercializados como reprodutores da raça pura ou para o abate. Só que o casal não era tão entendido de produção assim. A gente não tinha assistência de nada, só que a criação meio que não andava. Acabou que a gente conseguiu a orientação técnica do pessoal do Senar, que aí sim a gente conseguiu uns resultados bem bacanas mesmo. Atentos, seu Michel e a mulher recebem as orientações da técnica de campo do Senar. Quando você comercializar esses animais, vai ter registro das vacinações, o calendário vacinal que o animal recebeu, o registro de pesagens, a identificação de pai e mãe do animal. Tudo começou com um diagnóstico produtivo. Há oito meses acompanhando a propriedade em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, a Ana Carolina logo percebeu algumas falhas na produção que precisavam mudar. A alimentação dos animais era uma delas e a solução foi utilizar a palma forrageira, resistente ao clima da região e fonte de energia, água e vitaminas para o rebanho. Ele se dedicou a essa utilização da palma, a gente incentivou e ele aceitou bem o convite. E hoje o carro-chefe dele, que escapa nos períodos secos, é a palma forrageira. Ele ficou bastante estimulado, adquiriu tecnologia para poder utilizar essa palma de forma mais eficaz. Ele adquiriu uma picadeira para processar essa palma para fornecer os animais e com isso a gente conseguiu também aumentar o peso de terminação. Antes da assistência técnica e gerencial do Senar, a família havia vendido 49 animais. Em oito meses de Ateg, 69 foram comercializados e o objetivo é aumentar ainda mais esse número. Com o melhoramento genético do rebanho, o valor de venda também subiu e os lucros começaram a aparecer. Se antes cada animal era vendido em média por 205 reais, hoje eles são vendidos por 370, um aumento de 80%. E a família segue reinvestindo no próprio negócio. Além da picadeira para processar a palma, seu Michel e a esposa estão construindo um curral e uma área de piquete. Hoje o resultado que a gente está tendo, a gente está investindo tudo na produção, nos animais, na alimentação dos animais, para que com o tempo a gente consiga ter um resultado bem melhor. Aí sim a gente poder conseguir investir em mais alguma coisa. O futuro a Deus pertence, né? A gente tem muitos sonhos, mas aos poucos a gente vai conseguindo realizar. E se o casal continuar se empenhando, a expectativa é que realizem todos os sonhos. Os dois têm sede de conhecimento e também participam dos cursos oferecidos pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural de Pau dos Ferros. Aí não tem como dar errado. Fiz o curso pelo Senar de avicultura, gerenciamento e de derivados do leite, para tentar adquirir mais uns conhecimentos para empregar na nossa propriedade. Temos dois filhos, eles também gostam muito desse ramo de agricultura. Temos uma filha que faz apicultura. E é isso, a gente tenta cada dia melhorar, procurar mais conhecimentos para melhorar na produção, né? O Michel aqui é um dos nossos cases de sucesso, né? Além de ser muito participativo na questão da assistência técnica e gerencial, ele também é aluno de zootecnia. Os filhos também, todos participam, já participaram de cursos de FPR, de PS, de tratorista, derivado do leite, inseminação artificial. Isso é muito bom para a região, o desenvolvimento da cadeia. Esforço e dedicação já mostra resultado e contribui no atendimento realizado pelo Senar. Esse trabalho, essas capacitações, esses cursos vão fortalecer o trabalho da assistência técnica no período de atendimento. O Trator Sal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã com outras informações. Até lá.